Vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá junto e arrebenta É fim do dia, não tá aqui pra cima, vem lá pra cima Mais um do João Lucas e Mariano, e a gente canta pra você, menina, cansaia Serendo meia-tada e caloria, vai seduzindo devagar, vem lá pra cima Vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima Vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima Vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima Vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima, vem lá pra cima E o que vai se morrer Pra fora Se vai no lugar de meta Louca Louca Louquinha Alô, FM, bom dia! O maior carnaval do mundo É aqui em Copacabana É aqui no Rio de Janeiro